Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado Não ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena Podia ter falado Não ao invés de aceito Talvez a história da gente Não tava onde tá O que eu dei pra você O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Chama na conexão Fala melhor aqui Eu lembro da mais Obrigado.